Grande FM Fala que vai terminar, mas nunca acaba Então deixa que eu mesmo acabo com isso Eu vou deixar um arronhãozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz nome com você E não é só ela que faz nome com você Eu vou deixar um arronhãozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz nome com você E não é só ela que faz nome com você Te erri o cara das crianças Oh, 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 oh Chapinha Cudi E te erri Você não tem O que reclamar Tem duas camas pra suar Com ela, mãos dadas Comigo, sigilo Fala que vai terminar e nunca acabar Então deixa que eu mesmo acabo com isso Eu vou deixar um arronhãozinho Nas suas costas pra ele saber Que não é só ela que faz nome com você Que não é só ela que faz nome com você Eu vou deixar um arronhãozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz nome com você E não é só ela que faz nome com você Chapinha Cudi E te erri Respeita o pai das crianças Vou fazer dívida Vamos fazer dívida, viu? Eu vou deixar um arronhãozinho